Hoje, 8 de dezembro, é dia de Nossa Senhora da Conceição, Padroeira do Amazonas. E a Arquidiocese de Manaus tem uma programação especial para a data. Confira com a repórter Márcia Grana. No dia da Padroeira do Estado do Amazonas, os fiéis demonstram toda a devoção pela Santa com uma programação especial. E quem fala dessa programação para a gente é o arcebispo de Manaus, Dom Luiz Soares Vieira. Então, Dom Luiz, como é que os fiéis vão homenagear a Santa neste dia 8 de dezembro? Já estamos homenageando. Desde cedo, tivemos as 10 horas à missa, às 15 horas e 30 minutos teremos o ofício de Nossa Senhora e 16h30, então, a grande procissão. Uma procissão que sempre é muito concorrida. Percorreremos as ruas do nosso centro da cidade e terminaremos na confluência da Avenida 7 de setembro com o Eduardo Ribeiro. Olha, é um momento bonito, a festa Nossa Padroeira. Não esqueça de vir participar conosco. Quantos fiéis vocês esperam para esse momento? Olha, tem crescido. No ano passado, nós estimamos mais ou menos uns 30 mil. Vamos ver esse ano. É difícil da gente dizer, né? Às vezes depende do tempo, se vai chover, se não vai chover. Mas aí eu acredito que nós teremos um bom ano, pelo menos como no ano passado. Muito obrigada pelas informações. Márcia Grana para o Meio Dia em Revista. Obrigada, Márcia. E nesse segundo bloco, vamos continuar conversando com o chefe da área de Botânica Econômica do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o IMPA. O doutor Juan Revila está aqui comigo no estúdio. Doutor, a gente estava falando no primeiro bloco já de algumas plantas e suas propriedades. O que a gente poderia indicar mais? Tem alguma ali para a menopausa? A folha de amora, apesar de ser uma planta introducida... Folha de amora? Folha de amora. Ela tem um efeito como um regulador, um modulador do sistema hormonal, principalmente nas mulheres que estão acima de 40 anos. E no homem também funciona. Funciona, né? Já no caso da mirapuama, já ele funciona a nível de regulador do sistema nervoso. Essa que os homens gostam? Exatamente. A função da mirapuama, ou mirantã, ela trabalha eliminando o estresse e tirando a depressão. E com isso a atividade sexual melhora, por isso que é conhecido como potência de madeira ou afrodisiaco. Aqui nós temos o IP roxo também, né? Aqui nós temos, estamos falando de sinusitis renita. É um extrato feito de várias ervas. Não inclui a cabacinha, tem um cheiro agradável. E ele desinflama, ele deixa sair o catarro, tira dor de cabeça e sirve também para dor de cabeça e febre, quando se faz assim, tipo compresso. Olha, que interessante. Um outro, você sabe que na farmacopeia popular existem miles de fórmulas, por exemplo, para afecções das vías respiratórias. De todas as que existem, uma delas foi a que funcionou melhor. E você tem os três elementos, jatobá, jucá e eucalipto. É a única garrafada que a gente prepara por a dificuldade que as pessoas têm, a vez de não conseguir as três coisas. Mas as propriedades dela é para contra tosse, falta de ar, cansancio, catarro, e ele funciona muito bem. Uma outra questão que deve ser, por exemplo, quando você vê, tem andiroba e copaíba. Sim. O efeito analgésico, anti-inflamatório, bactericida, fungicida. Então, onde está o segredo dessas plantas? Exatamente na orientação. Você faz uso das ervas com suas propriedades terapêuticas e você tem que ter cuidado também nos hábitos alimentares. Isso é importante falar, que só a planta não faz milagre, né? Não faz. Você, existem alimentos que têm gorduras, tem alimentos que são reimosos, ou seja, que desencadeia um processo inflamatório e com isso agrava os problemas. Existe também o cuidado na forma como apresentam os alimentos. Por exemplo, alimentos muito secos, alimentos com mais líquido, com mais caldo, normalmente servem melhor para o tratamento de gastritis, de mais circulação. Muita sopa, né? Quem sofre de gastritis? Exatamente. Se você come farinha, arroz, comida seca, churrasco, a digestão se faz mal. Também existe uma seleção de alimentos. Você tem aves, tem carne e tem peixes. Alguns peixes, além de ser reimosos e desencadear um processo inflamatório, tem alimentos que têm a presença e a concentração de anabolizantes, de hormônios. E com isso causa mal também para... Complica mais. Dr. Juan, o nosso tempo é curto, eu queria que você deixasse o endereço, né? Quem quiser encontrar e até saber mais sobre esse trabalho, é na Cachoeirinha? Sim. Como todo mundo sabe, eu sou botânico de graduação, ou biólogo de graduação, mas sou botânico. E nós temos um local de orientação no uso de plantas medicinais, na Avenida Castelo Branco, Avenida Castelo Branco, 1071, é na Cachoeirinha. Tem algum número que as pessoas podem entrar? 32, 34, 7, 6, 14. 7, 6, 14. 32, 34, 7, 6, 14. Eu agradeço a sua presença. Os sábados estão lá, de 6 da manhã às 6 da tarde, orientando. Maravilha, ótimo. Muito bom, obrigada pela participação. Muito obrigado. Continue ligado na promoção de hoje. Neste sábado tem sambadinha.com no Rio Negro Clube. Entre as atrações, a banda Cuca Fresca. Ligue para 3215-2616 e concorra a ingressos VIPs para o evento. Se preferir, envie o SMS para o número 9399-7665. Não esqueça de informar o seu nome e o seu bairro. A gente também está sorteando agora para os colegas, os nossos telespectadores, que acompanham também pelo Facebook, o CD Kelly e Klinger. Eles que estão participando aqui com a gente, tá? Kelly e Klinger ao vivo e a seguir a gente vai saber mais sobre a carreira dos dois. Kelly e Klinger, tocam mais pra gente. Se for já era, eu vou fazer de um jeito que ela não esquecer. Se for já era, eu vou fazer de um jeito que ela não esquecer. Se for já era, eu vou fazer de um jeito que ela não esquecer. Se for já era, eu vou fazer de um jeito que ela não esquecer. Autosserviço.com O nosso objetivo é unir caminhos. Internet banda larga, telefonia VoIP e acompanhamento processual via internet. Trabalhamos para otimizar a sua infraestrutura. Autosserviço.com Soluções em tecnologia de informação. Rua Tapajóis, 796. Fone 3321-7900. Ele é um jornalista polêmico, um cara com experiência fantástica no jornalismo, impressa possivelmente. E vem desde os tempos românticos da imprensa, né Renato? É isso aí, deu pra esse ano de Sousa, o Deco, professor universitário de comunicação, homem de comunicação. Um papo extremamente agradável. Porque vai chegar o momento que eles vão ter que reestruturar, reformular. Vai aparecer jornalistas criativos que vão pautar coisas interessantes, né? Nessa terça-feira às 11 da noite, o repris é os domingos, 10h30. Vai, dá pra morrer de rir, viu? O Deco é muito divertido. Seu garçom passou o favor de me trazer de festa. O talento tá no sangue. Pelo menos esse é o caso dos irmãos Kelly e Klinger, que desde pequenininhos arrebentam na música. E são eles os convidados especiais do meio-dia em revista desse feriado. Eu sei que a agenda desse fim de ano tá cheia e já quero saber, já quero que vocês divulguem aqui pra gente. Porque eu sou fã. Poxa. E você também tá convidada, lógico, né? Todos vocês de casa também. Estamos toda terça-feira na Praça do Largo de São Sebastião, às 19h. Na sexta-feira, estamos no Vila Scalte, ali na Estrada do Turismo. Dia de sábado, estamos no Chapéu Goiano, a partir das 21h30. No domingo, ali no República também, a partir das 11h da noite, né? Isso, 23h. E, em especial, no dia 15, estaremos no Manaus Plaza Shopping, ali na Praça de Alimentação. Onde é bom ir com toda a família, né? Com o namorado, com amigos. É verdade, muito agradável. E no dia 18, lá em Novo Airão, Novo Airão vai aguardar a gente. No interior, né? Vamos estar também com a banda. Dia 18, no Novo Airão. Isso. Vocês tão arrasando, hein? Agora, o legal é que o repertório é muito variado. É variado. O sertanejo, ao pop, ao rock, MPB. O forte é o sertanejo mesmo. Isso, isso. Isso vem de família, né, Klinger? É verdade. Mãe, pai, artista em casa, tinha que dar nisso, né? É verdade. Nossa mãe sempre incentivando a gente a cantar e aprendi a tocar. E a gente tá levando essa carreira aí, graças a Deus, tá dando certo. Pra mandar um beijo pra eles, né? A cantora Célia Moreno, Mãezona, e o paizão, Maestro Nel. Maravilha. Sobre essa diversidade de ritmos que vocês fazem, né? Vocês chegam no local e as pessoas vão pedindo, vocês têm que obedecer, na verdade, o público, né? Com certeza. E aí vai rock. Vocês têm preferência, assim, seria o sertanejo mesmo? A gente tenta se focar mais no sertanejo, né? Que eu acho que é mais a nossa praia. Que a gente tá trabalhando mais, né? Inclusive nesse CD, que é só de músicas inéditas, com canções, composições nossas, né? Mas a gente faz essa mistura com o rock, o pop, né? Um pouco do funk também. A gente leva esse ritmo mesclado, a gente leva funk no show, leva um pouquinho de até do forró e tal. E as pessoas gostam bastante, graças a Deus. Que legal. Eu queria que vocês deixassem, então, o telefone de contato pra quem tá assistindo o programa e tá super afim de contratar. Sim, sim. Fazemos aniversários, casamentos, vários tipos de eventos, né? Todo tipo de festa. Pra você que quiser animar o seu evento, é só ligar pro 9126-248.